Sai por cima de um bicho aqui galera Eita, olha assim esse bicho Eita, olha assim O que é o bicho? Eu vou estar aqui acho que deve ser curtir mas para mim esse bicho desceu para ali e aí a e aí o e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.